Vem aqui ó, vem pra casa. Vem aqui pra você. Vem aqui, vamo lá então. Dá de palma aqui ó. Lilinha. Vem aqui ó, vem aqui ó, vem aqui ó, vem aqui ó. Vem aqui ó, vem aqui ó, vem aqui ó. la 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 peixe bata agora é predação a berthinho a berthinho o que tem boas a berthinho ok relam a berthinho a berthinho a bertho as uam Vamos lá, com a outra aula. E cantar, alheia, 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 alheia. Pai embaixo do lá. Alheia, alheia. Agora eleeme, dava folhética na 바�laz. Faça um canto né, amigo mais pé Faça um canto né, amigo mais pé Ligante, ligante, ligante Mais alto Mais alto Ligante, ligante Mais alto Ligante, ligante Ligante, ligante noch Ligante Amém. 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 Mais uma vez. Amém. 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 Manda na mão. Quo pijando. Manda na mão. Malę é abrigo. Me faz cruzir mas de tudo que escolhe. Morro peixe. Me ama e me conhece, nunca tem o tempo, foi assim. Se doing braço. É como sabe que ele vê te aç brew para mim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.